Música Volta aí games de volta e gurizada dessa vez o vídeo pra vocês de pés E dessa vez gurizada é sobre a nova engine, isso mesmo a nova engine Mas antes de começar o vídeo quero deixar bem claro que o vídeo é patrocinado pela OneFootball O melhor aplicativo de futebol Link vai estar na descrição, tanto Android como para iOS E gurizada então vamos para o vídeo, lembrando que como está aparecido aí pra vocês PES 2020 Isso é tirado de um vídeo que eu verifiquei e que a gente vai assistir juntos e comentar sobre ele A engine não vai sair pro PES 2020, a nova né que é a Unreal Engine 4 Não vai sair pro PES 2020 garantido aí pra vocês E provavelmente não sairá pro PES 2021 também, acredito que é só no 2022 Isso porque o Renan do TemFootball, vou deixar o link na descrição aqui também Ele averiguou os fatos e ele mostrou ali inclusive o diretor da Sony falando que a nova, essas nova engine né Só vai ser compatível na próxima geração de consoles, ou seja no Playstation 5 E o mesmo falou que o Playstation 5 não sai antes de 2021 Então, bem provável que também não saia no PES 2021 Ou seja, o 2022 vai vir preparadaço aí na nova geração e com um novo motor gráfico Os vídeos que a gente vai ver agora são de pessoas que fizeram uma demonstração de como ficaria o futebol nessa engine Então vamos assistir, esse é o primeiro dos dois vídeos aí que a gente vai dar uma assistida agora Olha aí ó Cara, a gente vê que a engine tem uma... tem um gráfico excelente, uma textura excelente né mano Vamos dar aquela observada Os caras... isso aí provavelmente são pessoas que fizeram Mas né, na mão de grandes produtoras como a Konami velho Vai ficar de outro mundo Olha, pode ver que os caras botaram ali andando pelos estádios Acredito que até as cutscenes vão conseguir fazer umas cutscenes melhores ainda né velho Acredito que eu vou conseguir fazer um negócio bem mais elaborado ali ó Lembrando ó, esse é um exemplo de estádio feito na Unreal Engine 4 Mas não é um Konami Steam, não é um estádio feito para Konami Então ali ó, fizeram o jogadorzinho entrando A gente já vê a qualidade gráfica monstra né velho Lembrando que não é oficial da Konami Olha ó, andando pelo estádio Muito da hora velho Olha o estádio do Celtic No mais a gente consegue ver a amplitude, olha a torcida ali cara Eles vão conseguir, olha ali ó, mostrando dentro Parece que dá para eles trabalhar bastante em cima Olha isso velho Eles podem fazer uma coisa surreal Fazer um e-game aí, olha Absurdamente absurdo, tá ligado? O negócio dá para conseguir fazer um Um baita de um Um baita de um De um extra campo aí E agora vamos para o outro vídeo Olha ali Os bancos de reserva ali, o gramado Claro, lembrando né, nada oficial Não vai estar uma coisa de forma perfeita Mas é algo que a gente consegue analisar Olha ali velho Os bancos, olha a qualidade que os caras fizeram, tá ligado? Não, ficou realmente muito bem feito A gente consegue já ter uma ideia velho Uma ideia aí do que a gente pode esperar Nessa nova engine velho Lembrando também que a Konami Já lançou no celular Que no celular é compatível né Unreal Engine Então o PES Mobile já tem a Unreal Engine E é isso que eles estão querendo implementar no console Então no console ainda vai ficar melhor cara Olha o banco de reserva O banco de reserva da torcida A qualidade eles vão conseguir fazer até a torcida melhor Vocês vão conseguir adentrar mais no estádio Botar mais detalhes Tá certo que o pessoal vai reclamar aí nos comentários Que quer muito Que arrumem É o Os servidores e tal Mas velho Vamos dar um foco também pro jogo em si né velho Os servidores é um outro patamar É uma outra história Então né Não vamos ficar cobrando algo Que seja mais difícil Porque já tá sendo averiguado Mas mudando a jogabilidade Mudando aí o motor gráfico A gente já vai ter uma proporção muito maior de futebol Ó esse aqui é outro que é criado por Andy 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 Thomas Ross Andy e Thomas Ross Esses dois malucos aí que fizeram Esse daí ó Unreal Engine Technology Opa tem musiquinha Essa musiquinha não dá pra botar não Porque tem direitos autorais né Celtic Park Experience Saiu do Celtic A gente tinha dado uma olhada ali antes É cara A proporção assim Que leva A esse Essa nova engine velho É algo absurdo mesmo mano Então Eu quero que vocês comentem aqui abaixo O que vocês acharam O que vocês estão achando Se acha que vai dar certo Essa engine no pass Se é uma boa aposta Se é O melhor era continuar na Fox E tentar Dar uma melhorada O que vocês acham O que vocês preferiam Prefeririam né Olha o túnel de campo Olha a torcida Nossa É sensacional velho Sensacional mesmo A chuva Claro que isso não é nada oficial ainda São feitos por fãs Então né Quando tiver Feito por grandes Pelas grandes produtoras Aí A gente vai ter uma outra proporção Aí a gente vai ter uma Um outro Sabe Uma outra Ideia De como vai ser Mas Já com Com esse pouco Que foi feito por fãs A gente já consegue ter Uma base Uma noção aí Do que a gente pode Esperar né Então Manos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Lembrando que Realmente Não vai sair no 2020 Não vai sair no 2021 É no 2022 Vamos dar uma olhada Até no site Do Tei Futebol Do Renan O que ele tinha falado Aqui Real Engine Virá para consoles Sim Virá Essa será a nova Engine de consoles Na franquia PES Tenho essa informação E mesmo que você Não acredite em mim Irei te mostrar Com provas Que essa será A nova Engine de consoles Infelizmente Algumas pessoas Não entendem muito bem O que eu falo Então para que não gere dúvidas Irei explicar de forma detalhada Desde o ano passado A Konami já está Mexendo os pauzinhos Com a Unreal Engine Para consoles E mobiles Essa informação Eu passei no Twitter Mas a pedido Tive que excluir A primeira prova Mas você não precisa Ser nenhum especialista Para ligar os pontos E se ligar que realmente A Unreal Engine 4 Será a nova Engine do PES Nos consoles Então mesmo que você Não acredite no que afirmo Vamos continuar As provas Segunda prova Essa semana A Konami mostrou Um pouco Sobre o novo PES Mobile Isso aí já aconteceu Antes né Faz um tempo Já ganhei esse ponto Porque já foi lançado O PES Mobile E se toque a Engine Será Unreal Engine 4 Hoje a database Do PES Console e Mobile São uma só Você acha mesmo Que a Konami Iria criar uma Engine Própria do zero Algo que custa caro Leva tempo Anos E que precisa De uma boa Uma equipe gigante Tudo isso Para rodar a nova Engine Apenas em 3 jogos PES Mobile PES Consoles E Bobberman A empresa já vai lançar A Engine nos mobiles Testar Aprender Mais sobre a Engine Fazer a transferência De arquivos Transição da Fox Para a Unreal Afinal Criar um jogo mobile Além de mais barato É muito mais simples Do que um console Um jogo de console Mas tudo bem Você ainda precisa De mais prova Certo Então toma aí Fiot E quem gosta De jogar futebol Nos games Vai poder jogar PES 2019 Em qualquer lugar Com a versão mobile Ele é um jogo Interligado As campanhas Do MyClaim Por exemplo Serão replicadas Nas duas versões Hoje mobile E console São uma coisa só O próprio André Belzoni Cita a versão mobile E consoles Serão uma coisa só Entrevista Essa entrevista Foi a IGN Brasil Para que os jogos Sejam interligados Um no outro Tanto no modo MyClub Como na base Que é editada A engine precisa Ser a mesma Para que os jogos Conversem entre si E a terceira prova Que agora Vamos mostrar de fato Que a Konami Já planeja Uma nova engine Para o futuro E quem mazuda Produtor do game Deixa bem claro Que ela só chegará Na nova geração De consoles O mecanismo do jogo Mudará nas próximas versões Do Pro Evolution Soccer Então Agora Não pensamos nisso Nossos planos Estão focados Na versão do jogo Que é relevante Na época Atualizar essas tecnologias É um passo muito arriscado E antes de criar Ou liberar qualquer coisa Você precisa avaliar Todos os riscos No futuro Planejamos mudar O mecanismo principal Mas isso não acontecerá Antes do momento Que uma nova geração De consoles de jogo Aparecer Ou seja O Playstation 5 Na geração existente O motor Fox Permanecerá para sempre Nós não planejamos Nenhuma mudança Em entrevista O diretor da Sony Ele disse que a nova geração Não chegará antes De 2021 Ou seja Após dizer que o Playstation 4 Se inicia da última fase Do seu ciclo de vida O diretor executivo da Sony John Codera Agora afirma que o Playstation 5 Não deverá ser lançado Não deverá ser lançado Antes de 2021 Em entrevista Ao The All Street Journal O CEO Explica que a Sony Pretende usar Os próximos 3 anos Para preparar O próximo passo Dessa forma Ele não deixa claro Se o novo console Da empresa Será apenas Anunciado em 2021 Ou de fato Lançado após 3 anos De preparação Portanto Se o Playstation 5 For lançado em 2021 A nova Endial Só chegará No PES 2022 A Konami Usaria a mesma estratégia Da EA E manter a geração Passada Com a antiga Endial A Fox No PES 4 E usar a nova Endial Apenas na nova geração De consoles Para as empresas Seria bom Pois faria as pessoas Comprarem um novo console Justamente para jogar Na nova Endial E não limitaria A criatividade dos produtores E da Unreal Engine Pois estaríamos falando De console Bem mais potente Como o Xbox One X Por exemplo Quarta prova Para terminar A sessão de provas E que PES com o novo Endial Só será lançado Na nova geração De consoles Lembra-se Quando o Adam Disse que o projeto Da Master League São de 3 anos Começando no PES 2019 Portanto esses 3 anos PES 2019 2020 e 2021 Mesmo ser Os últimos 3 anos A atualização do PES Na Fox Engine Aí no PES 2022 O jogo chegaria Totalmente renovado Com a nova Endial E com os novos consoles Então gurusado O vídeo vai vendo por aqui Basicamente era isso aí Que eu queria mostrar Para vocês Espero que vocês aí Tenham gostado do vídeo Esteja bem esclarecedor Que muita gente tinha dúvidas Não chegará tão cedo A nova Endial Mas vamos Nos preparando Que em 2022 Uma nova geração Vai estar Muito Renovado O Pelo de um Socker Até lá A gente vai Segurando as pontas Com a Fox Engine E arrumando Esperando As arrumações Da Konami Em cima Da Fox Por enquanto Beleza gurizada Então se inscreve no canal Se você não conheceu ainda Para não perder Nenhuma notícia Nenhuma tutorial Nenhuma dicas Que eu trago aqui para vocês E deixa o like Para fortalecer Não se esqueça de ativar o sininho Que é muito importante Beleza galera Então isso aí Também Me segue lá no Instagram Está aqui em cima E está na descrição também Beleza Falou Um abraço Fui Então galera Vocês sabiam que existe Uma liga de eSports Patrocinada pelo Ronaldinho Gaúcho Isso mesmo É a E-Liga Sul Hoje conta com nomes De diversos Pro players Consagrados Aí no futebol virtual Como Gui Fera Felipe Mestre Enriquinho Entre outros Não só da América do Sul Mas também da Europa Como o Tio Mitty Rei Molina E os Maccabili Que é o bicampeão mundial Então se liga Nas redes sociais Tanto no Instagram Como também No canal da E-Liga Sul Para não perder nenhum jogo Que é fantástico Então mano Siga aí As redes sociais E para não perder Nenhum jogo Do PES Mundial Aí velho E para não perder